O homem foi detido e levado pelos guardas até a DDM. Ele foi acusado de bater na mulher com um capacete. Ela apresentava alguns hematomas pelo corpo. A agressão aconteceu na Boa Vista, no início da tarde desta segunda-feira. E você vê a mão dela, está até machucado o braço com várias hematomas. Aí deslocamos até nas proximidades e encontramos ele na praça ali, de frente à base nossa. Nós abordamos ele, ele tentou reagir, mas a gente teve que usar de força física para a DDM e algemar e pôr na viatura. E logo em seguida, nós deslocamos até a base onde ela estava e conduzimos até a delegacia da mulher para ser tomada as providências. A mulher não quis gravar a entrevista. Já o homem, bastante alterado, disse que foi agredido após chegar com a amante na frente da casa. No entanto, ele não apresentava marcas pelo corpo. Aquela desgraçada, ela me agrediu, ai que eu estou todo machucado. Ela falou que eu bati. Ela me agrediu, eu estava com a menina, ela pegou eu e a menina tinha capacetada. É, para você ver, né? Ele já falou isso aí, que foi agredido aí pela esposa, mas ela é que está machucada, né? Ele está dando um tiro no escuro aí para ver se se salva, né? Mas, infelizmente, ele vai ser recolhido. O delegado estipulou uma fiança no valor de mil reais. O indivíduo se oferecia a pagar em barras de ouro. Eu pago, eu pago, eu pago em ouro. Pode pegar meu cordão aqui, ó, 32 gramas de ouro. Mas você tem, você tem, quanto vale esse cordão, hein? Aqui tem 38 gramas de ouro, vale 3 mil reais. E o anel? Tem 22, vale 2.500. Quanto vale esse ouro que você alega que estava na bolsa? Ah, não estava não, está na bolsa. Eu falei para eles, se mexer no ouro, eu f***, filho. Porque eu tenho nota no meu bolso da minha carteira, está tudo com eles. Tem 325 gramas de ouro. Se não, dá um telefone aí que eu vou ligar para o meu irmão agora. Meu irmão fazendeiro. A minha irmã é médica, rapaz. Está pensando que eu sou o Zé Povinho? O rapaz foi detido pelos guardas civis municipais e trazido até a Delegacia de Defesa da Mulher. Ele se mostra muito descontrolado, falando frases sem qualquer sentido. Foi feito, então, flagrante na Lei Maria da Penha. O delegado arbitrou fiança no valor de mil reais. Fiança essa que não deve ser paga. Ele, então, deve ser recolhido, ficando à disposição da Justiça. Da cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido no Ar.